É mesmo, tá certo, beleza Ó, esse gado aqui é do Carlinho aqui, ó Ô, gado bom esse aqui, ó Ô, Carlinho, hoje é a partir de quanto aqui? É a partir de 800 Ó, a partir de 800 aqui, ó A partir de 800 reais aqui no corrado do Carlinho aqui, ó Que gado bom aí, ó, barato pessoal, viu? E esse é o rapazinho? Não sou um bom ser rapaz não, tá saindo no telefone do homem aí, mano Eita Ó, o que é isso aqui, ó É uma faca Tá quanto essa vaca? 3 mil, tem 3 mil, tem uma vaca dessa aqui, ó 3 mil, tem uma vaca dessa 3 mil reais Barato mesmo, isso 200 reais, obrigado 200 Xim Maria, é barato demais, viu? Ela foi buscar a chimpas aí, cara Baixou o preço mesmo Ó, esse homem aqui que vende ovelha no pé do seu rato do vento aí, ó Esse é o homem famoso aí, ó Beleza? É isso aí, ó Tá valendo Ô, Chiquinho, já perde desconto aqui o gado Os brancos a 3 mil e 500 Um pelo outro? É Os brancos, só os brancos Ah, só os brancos Os brancos aqui a 3 mil e 500 reais, ó E esses outros a 1 mil e 500 E esses outros aqui a 1 mil e 500, aí, ó Baixou o preço mesmo aqui, ó Tá vendendo aqui, ó Vende Levanta Levanta, rapaz, isso aí, ó Os maiores a 2 mil e 500 E os menores aqui a 2 mil Isso aí, ó 25 garrotas aqui, pessoal Ah, 1.700 reais uma pelota aqui, ó Esses aqui são do Helio 25 garrotas top aqui, ó E o preço tá show, viu A 1.700 reais aqui, ó Cada uma é melhor do que a outra aqui A 1.700 reais, ó Tem 25 aqui, ó Aqui na média do 11 7,68 arroba aqui, ó Cada uma é melhor do que a outra aqui, ó Tá certo E o preço dessas bezerras? Pra vender, tem 8 menor aí pra vender a 1.200 8 menor a 1.200 8 menor a 1.200 é esse E essa aqui tem 4 maior aí pra vender Tem 4 maior As 4 maior a 1.500 Isso aí, ó Isso aqui é do Igor Os bezerrinho top aqui, ó As maiores a 1.500 e as menores a 1.200 reais Tem 8 as menores aqui, ó Colocar o Bira aí, ó Pra aparecer Manda aí, ó É só o ouro aí, ó E o transporte faz tudo aí, viu Tá certo Se comprando aí tem até 100km aí de 7 grátis, 0.800 Pronto Qualquer coisa você vai falar com o Bira Qualquer coisa você vai ligar com o Bira Já deu É isso aí, ó Olha ele, chegou agora Olha aqui, esparei aqui Agora eu não sei tocar Não, vem esparei aqui, ó É tu, esparei? É não? Olha aqui, ó Quem é o dono? Quem é o dono? É nóis Qual o preço? 3.500 3.500, essa outra? Essa outra aí é do menino lá Que é o menino lá? 4.800 Isso aqui é 4.800 esse aparelho? É 4.800 2.500, 2.5 Ó 2.500 Solta o aparelhinho aqui, 2.500 3.000 3.000 E 2.500 E 2.600 É, na garapa Esse galego foi no garoto mais É na garapa É na garapa Enguadando O galego é tapado mesmo Não tem misturado Cadê o Toninho de Abanhão? Foi embora? Toninho de Abanhão foi Toninho de Abanhão tava aqui É, vamos botar a camisa Só andar com essas camisas agora Tá certo Beleza É boa? A gente tem uma preta Uma preta não é o assunto É boa, né? Boa É isso aí, ó Ó, vai aí Ó, vai de Alagoa da Neve Ó, vai grande Levanta aí o chapéu Cadê ele? Cadê ele? Manda um abraçado Manda um abraçado Arara 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 Daqui é direto pelo canal do Dinga Desio Ô, gado bom Vamos tapar daqui, ó Agora pense, viu? Que é só a qualidade Depois eu vou Eita Isso aqui é do Léo Qual? É Certo Ó, esse gado daqui é do Léo Ô, gado bom É, só a qualidade aqui, ó Ó, aparelho aqui Dez mil Apareia dez mil reais Essa aparelha aqui, ó Eita, gado bom Tá pra fazer aqui, ó Dez mil Mão, são garantidos Perido aqui, ó Certo Esse aqui Vende no preço No preço No preço Olha, ó Mão, são garantidos Será que é bom, ó Os boias Ó Isso é garantido, viu? E essa outra aparelha Nove mil e quinhentos, ó Essa outra aparelha Nove mil e quinhentos Colocado bom Bonito aqui As aparelhas Manso, garantido Não vai trabalhar Sossegado Só coisa boa Aí, ó Isso aqui é dez E a outra aparelha Aqui é nove mil e quinhentos Reais Olha, os boias Topados aí Só coisa boa E esse gado aqui é do Deixa eu ver aqui É do Cício Ó, vocês sabem Como se parelha É boa também Isso aqui, ó Ó, Cício Essa aparelha Tá aqui Quanto, Cício Essa aparelha Quanto? Quatro mil Quatro mil Olha, quatro mil reais Esses dois aqui, ó Quatro mil Ó, Cício Esse branquinho aqui O branquinho Quatrocento Certo Quatro mil também Isso aqui, ó As aparelhas As aparelhas aqui A quatro mil reais, ó Só é chamar os bichuãs aí, ó Mão só garantido Só é chamar eles vão aí, ó Só chamar eles vão aí, ó Qual é o preço, Romário? Três mil e oitocentos Três mil e oitocentos Bom mesmo O vermelhinho? Sim, ó lá Ah, certo Esse daqui e o outro lá Dois mil e quinhentos Ó lá Tô vendo Bonito com isso mesmo Ó, como é esse vermelhinho Com o outro lá, é? É, dois vermelhinhos Com dois vermelhinhos aqui Dois mil e quinhentos, ó Deixa a vizinha sair do meio Ó, vizinha bonito mesmo Isso aqui, ó Ó, esses dois vermelhinhos aqui, ó Dois mil e quinhentos Baixou o preço mesmo Ó, esse daqui é do negro, ó Ó, vendei, tem ali, ó Ó, é Ligeiro, né? Ligeiro esse daqui, ó Dá o preço, negro Dá o preço, negro Dá o preço, negro Dá o preço, negro Dá o preço, né? A vendei, agora é por três mil e seiscentos agora Ó, baixou o preço, ó Três mil e seiscentos, ó Baixou o preço Três mil e seiscentos Essa parte Tá certo Ele baixa o preço aí, ó Rapazinho, o tirinho baixou o quê? Pau Pau O tirinho tá só criando canuda agora Tá criando canuda Ele baixou o pau É isso Esse tirinho é desorientado à vida, viu Três mil e seiscentos, diga aí, ó Ó, três mil e seiscentos Ó, abaixou o preço, negro Três mil e seiscentos, ó Mas tem carro, né, nego? É, mano De carro não Mas tem só de conduta Só de conduta Tá bom demais Beleza, isso aí, ó Três mil e seiscentos, tá aí Eita, pareia Eita, pareia, arrumada Essa daqui, ó Três mil e seiscentos, tá aí É isso aí, pessoal Aqui, ó, a feira acontece Segunda-feira, direto pelo canal do Tinga Tzio Quer comprar, quer vender Fique sempre ligado No canal do Tinga Tzio Aqui é o setor Aqui é o nível de pareia Mas as pareias hoje aqui Não tem muita, não, ó Vou mostrar pra vocês O movimento aqui, ó E aqui é só o ouro, senhor Pronto Três mil e setecentos Aqui, essa pareia aqui, ó Essa pareia, três mil e setecentos Essa pareia E aqui tá o tirinho do lado aí, ó Três mil e setecentos Aqui, essa pareia E essa pareia, tá com o seu em quanto? Dois mil Dois mil Ó, essa pareia em dois mil Dois mil, pareadinho Pareadinho Isso aí E o movimento do gado aqui Tá assim, ó Aqui é o setor Tá fraguíssimo O movimento tá fraco E o preço tá lá embaixo Tá barato demais, rapaz Aqui no porralho Vai de canafeira de amigas Só assim, ó Essas duas bezerras aqui É dois mil e três reais, ó Essas duas bezerras Dois mil e trezentos reais Essas duas bezerras aí, ó Os bezerras ali no topo aí, ó Tá só o orelha, ó Três mil e quinhentos Três mil e quinhentos aqui Essa vaca tá pedindo Três mil e quinhentos, ó É com o bezerrinho, né? É Três mil e quinhentos Ela tá pedindo, ó Mostrar mais um movimento Aqui da feira do gado É mesmo, isso O movimento aqui no porral do gado Em canafeira de feira de amigas Aqui acontece a segunda-feira Aqui fica no quilômetro 145 da BR-1316 Direto pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar, quer vender Fique sempre ligado no canal do Tinga Tizil Que é só o orelha Beleza? E o movimento aqui é assim, ó Então nesse momento agora eu vou finalizando Muito grato a todos vocês Que assistem o canal do Tinga Tizil E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu Tinga Tizil